Olá, advocacia! Estamos aqui, a diretoria da UAB, e hoje, por ocasião dessa sessão, nós lançamos de forma inédita, pioneira, o primeiro anuário da UAB em Mato Grosso, que contempla um resumo de todas as principais ações nossas no ano de 2019 e 2020. Eu quero aqui, neste momento, agradecer pessoalmente o secretário-geral Flávio Ferreira, quem cataneou esse projeto, como eu disse, de forma inédita. É o primeiro registro do trabalho da UAB, respeitando aí o princípio da transparência, da publicidade. Mais que isso, eu quero agradecer os mais de 1.500 advogados e ex-advogadas, que de forma voluntária, de forma gratuita, dedicam grande parte do seu tempo para, junto conosco, construir uma instituição cada vez mais forte na defesa da advocacia e da sociedade. Aqui nós temos trabalho das comissões temáticas, das 29 subseções, do Conselho Seccional e de todos os órgãos da UAB. ESA, Caixa de Assistência, Tribunal de Ética e Disciplina e Tribunal da Defesa das Prerrogativas. A nossa principal missão é a defesa intransigente das nossas prerrogativas e dos honorários da advocacia, não esquecendo nunca, também, da representação da sociedade maturucense brasileira. A UAB, através deste anuário, vai orgulhar cada um de nós, advogados e ex-advogadas, por sermos, efetivamente, a voz constitucional do cidadão. Baixe o anuário e confira aqui o que cada um de nós dedica voluntariamente na Constituição, como eu disse, de uma entidade cada vez mais forte. Uma grande honra que nós presenteamos a advocacia em maturucense. Um grande abraço a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL